Excelentíssimo senhor presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo senhor vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, excelentíssimo senhor presidente do congresso nacional, senador Rodrigo Pacheco, excelentíssimo senhor presidente da câmara dos deputados, deputado Arthur Lira, excelentíssimo senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, excelentíssima senhora vice-presidente do conselho superior do Ministério Público Federal, minha antecessora imediata, minha querida doutora Eliseta Ramos, excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, governador Ibanez Rocha, por meio de vossas excelências, cumprimento todas as demais pessoas constituídas em autoridade, presentes, pedindo vênia para saudar, nomeadamente, o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes e o meu companheiro de sabatina, ministro Flávio Dino, que dividiu comigo a mesa da sessão recente da CCJ do Senado. Citando os meus pais, Francisco e Marli, enfim, cumprimento todos os presentes. Eu gostaria de expressar prontamente o meu reconhecimento ao senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pela honra com que me distinguiu, nomeando-me para o cargo que assumo. Sou-lhe grato, senhor presidente, mais ainda, por ter definido o privilégio da sua presença na sede da Procuradoria Geral da República, a fim de comandar este ato de posse. Agradeço também aos senadores da República que anuíram a indicação que lhes foi submetido. Agradeço da mesma forma a todos os que acorreram a esta cerimônia, que acontece em tão breve lapso de tempo, desde que marcada. Não posso deixar de expressar a minha mais funda gratidão a meus venerandos pais, minha mulher Flávia, meus filhos Pedro, Maria, Tereza, João e José, aqui presentes com os meus demais familiares. A eles devo o que melhor posso oferecer de mim mesmo no cargo que assumo. É também a eles, nas gerações que representam, a que me remonto, quando penso nas imensas responsabilidades que a chefia do Ministério Público da União implica. Temos um passado a resgatar, um presente a nos dedicar e um futuro a preparar. O Ministério Público vive um momento crucial na cronologia institucionais que inspiraram a sua concepção única na história e no direito comparado. O Constituinte de 1988 nos situou como corresponsáveis pela preservação e fomento dos direitos fundamentais individuais e coletivos. Dos direitos sociais, das liberdades públicas, da peleja em prol da igualdade e do progresso econômico ecologicamente sustentado. Somos corresponsáveis pela preservação da democracia, estabelecida como eixo axiomático de toda a ordem jurídica, social e política. Somos corresponsáveis pelo estímulo e resguardo dos valores republicanos. Cabe-nos, sem dúvida, o sentimento de enlevo diante da importância com que nos tratou a República de 1988, entregando-nos tantas competências inéditas e requalificadas. Cumpre que nos portemos sob a inspiração dessas fontes básicas da nossa existência institucional e a ela constantemente nos reportemos. Se o fizermos, teremos a boa atuação no presente e demonstraremos para o futuro que também conosco o Constituinte foi bem avisado. Sabemos que não nos foi dado formular políticas públicas, nem deliberar sobre a conformação social e política das relações entre os cidadãos. Essas decisões essenciais estão reservadas ao povo que se expressa pelos representantes eleitos para isso. Cabe, porém, a nós, do Ministério Público, função muito a ser apreciada. Está no nosso domínio concitar que as políticas públicas determinadas pelo Constituinte sejam efetivamente concebidas e que as que forem prescritas sejam consumadas sempre que estiverem adestritas aos limites constitucionais da liberdade de conformação dos representantes do povo. A harmonia entre os poderes, fundada no respeito devido por cada um deles às altas missões próprias e às dos outros, é pressuposto para o funcionamento proveitoso e resoluto do próprio Estado Democrático de Direito. A isso o Ministério Público deve ater-se. E é isso o que lhe incumbe propiciar. A defesa constante dos direitos inerentes à dignidade que peculiariza cada ser humano deve ser o nosso norte intransigente. Respeitar a dignidade é atuar para que todos disponham das condições mínimas para viver e viver em liberdade de acordo com as conquistas da civilização tecnológica democrática e republicana. Nos limites de nossa atuação, havemos de estar atentos, de modo especial, aos que sofrem e que não tem quem nos acolha. Aos que não acham espaço de proteção na política, nem no interesse jornalístico, nem nos cuidados da sociedade civil, a fim de que todos encontrem alívio e alento. Esses que tantas vezes estão invisivelmente ao nosso lado nas paisagens do cotidiano, são os que mais reclamam o dever de agir. Respeitar a dignidade do outro é lhe reconhecer autonomia, liberdade de elaborar e de realizar os seus próprios projetos de vida. É contudo também cobrar-lhes a responsabilidade pelos seus atos e omissões que infringam os deveres legais para com todos os semelhantes e para com a coletividade. Não há respeito pleno da dignidade sem que também reconheçamos a responsabilidade de cada qual pelos atos que praticam ou que omitem. A nós do Ministério Público espera-se que atuemos firmemente na cobrança dessas responsabilidades, na investigação dos fatos que importem falta a esses compromissos, em busca de punição e reparação justas. Daí o nosso dever indeclinável de combater a corrupção, as organizações criminosas, os atos que perturbam a indispensável segurança na vida das relações. Daí a nossa pertinaz e radical oposição aos que se dedicam a destruir os projetos vitais de convivência pacífica e democrática. Daí a nossa terminante rejeição à leviandade na gestão dos bens comuns de todos os cidadãos. No zelo pelo cumprimento dessa tarefa primordial, haveremos de ser os primeiros a mostrar o nosso compromisso com os direitos de dignidade de todos, mesmo do mais censurável malfeitor. Submetendo-nos sempre às garantias constitucionais dos que estão sob as nossas vistas, contendo-nos às estritas competências de que somos titulares e obedecendo aos limites éticos do papel que nos foi confiado. A atuação do Ministério Público é assim particularmente exigente para os seus membros e para o seu melhor desempenho é de se esperar o reconhecimento prático do seu labor, medido em retribuição proporcional ao que se lhes demanda. Mas ainda, se devemos manter sempre o ânimo ardente pelo nobre munos que o Constituinte nos conferiu, não podemos perder de vista que o equilíbrio deve ser o nosso apanágio. Toda a ordem jurídica final visa ao balanço satisfatório de forças, interesses e direitos. Esse equilíbrio se obtém a partir de ações consequentes e acisadas. Se todos somos, por decisão constitucional, independentes no exercício das nossas funções, formamos também, em virtude do desenho constitucional que nos define, uma unidade. Daí ser imperioso o bom funcionamento dos órgãos de coordenação e disciplina, para que a independência desatenta da unidade não resulte em momentos de cacofonia institucional desmerecedores da nossa vocação superior. Nesse plano, como Ulisses, no mar das sereias sedutores e capciosas, devemos estar aferrolhados a um mastro forte, no nosso caso, o dos princípios constitucionais diretores do nosso atuar e do nosso destino. No nosso agir técnico, não buscamos palco nem holofote, mas, com destemor, havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o Constituinte e nos outorga o legislador democrático. Devemos ser inabaláveis diante dos ataques dos interesses contrariados e constantes diante da efervescência das opiniões ligeiras. Devemos, sobretudo, ter a audácia de sermos bons e justos e corretos. É isso o que impetro para mim e para todo o Ministério Público, ao Deus da Paz, à Mãe do Próprio Deus, com a dedicação a essas causas dos meus melhores esforços no desempenho do cargo em que fui investido. Muito obrigado. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.